Muito obrigado por você se juntar comigo, eu sou o Joscon e estou aqui de volta com o Seven Days to Die no dia 178 Estamos aí aguardando uma lua de sangue com 64 inimigos, eu e a Maurícia, que é um meio apreensivo aí E hoje eu vou dar um rolé aí pra dar uma minerada, pegar um pouco de chumbo, que é o principal item que está faltando Depois eu vou pegar também carvão, entrado se der tempo, é claro né, mas eu acho que vou ficar no chumbo mesmo E antes disso eu vou fazer uma missãozinha ali, level 4, só pegar um de negocinho pra poder vender e aproveitar um pouco os comerciantes durante o dia Galera, antes de começar aquela coisa, eu quero aqui pra você deixar o seu like, se inscrever no canal, você dá um apoio grande pra mim Ajuda muito o canal, me deixa muito feliz e motivado a trazer maiores conteúdos pra nós todos Deixa eu dar uma olhada aqui nesse caminhão, como é que está ele, se ele está bonito, já passa aí Tá com tudo, tô até uma pinha de tesouro aqui pra fazer, eu tô levando um pouco de polímero pra outra base pra consertar aquele banco de baterias né E eu até encontrei umas baterias aqui cara, que estavam lá no porão aí da base, escondidas Contrei três baterias, level 6 e é isso que eu também quero pegar hoje Preciso de mais três dessas porque o meu banco explodiu e eu tô sem bateria agora Deixei o material aí fazendo, né, tô sem carvão então tá desligado essas aqui E eu quero salvar isso aqui ó É, eu tenho, preciso de carvão e nitrato também Como é que eu tô de ferro? Carvão e nitrato Bem dizer isso aí, deixa essa bancada vazia, essas duas estão fazendo munições e a lá de cima também Tá fazendo munição cara Acho que é isso aí, tem que dar uma volta mesmo E não tem o que fazer, depois eu vou voltar aqui E vou deixar fazendo materiais aí que nem umas, é, melhorias, é, melhorias não, armaduras e ferramentas Né, eu vou escolher aqui o que eu tenho de mais peças, tipo aqui ó Essas aqui tem bastante, eu posso fazendo itens e daí eu vou pela ordem aqui fazendo com os demais também Cacetei de sepingada É, eu acho que eu só tenho, o que eu mais tenho é mesmo armadura militar Só que como eu tô com uma quantidade legal de kit, né, eu vou conseguir fazer armaduras pra vender Eu ponho modificações e vendo Eu preciso de fibra militar também Falando nisso cara Como é que é pra fazer fibra aí Mesa de química Ih, vai ácido Ferrou-se né, ferrou-se tudo Vai ácido Então era legal eu comprar fibra também Tá Então eu vou dar um rolê cara, vamos lá no Hug aqui do lado pegar uma missão pertinho pra gente ir fazer ela Eu quero fazer as missões mais baixas Não sei se eu vou fazer a level 1, né Eu trouxe Eu pensei que não tinha trazido os duques E daí o resto eu vou vender depois Esse mapa eu posso tentar fazer também Eu vou deixar aqui, o que mais? Acho que é isso, daí eu vou fazer as missões mais baixas dele Será que renovou aqui o material? Olha cara, um cadinho velho Que coisa rara, um cadinho De graça ali Não veio nada, mas a outra deve ter vindo Impressionante Faz tempo que eu não olho essas bancadas também Eu tô ficando bem esbanjador Bem esbanjadorzinho Tô ligado já como é que a coisa fica A pessoa não quer saber mais de nada Vai deixando passar tudo Olha, duas latas de cachorro Vão, vão, vão Vão, vão Vão, vão Vão, vão Viremos seu inventário Já vamos comprar tudo aqui Porque vai que ele renova até eu voltar Ah, vou levar a habilita do vovô, né cara Vamos ver se ele tem as coisas que eu tô querendo aqui Ah, cadinho Ele tem outro cadinho até Célula Aquela bomba de granada Tem um banco de bateria, mas eu posso fabricar Olha isso aqui Nossa, rapaziada Um livro da bala fragmentante Senhor do céu Senhor do céu Tá faltando mais, hein Agora eu fiquei invocado Tá faltando Tá faltando quebra-ferro Tá faltando quebra-ferro, remove, radiação Apoio de flechas e purificando de água Tá Vamos pegar a missão aqui Tem trabalho, meu amigo? Tem Quero coisa aqui perto, velho Isso aqui tudo, tudo, tudo longe Não quero nada longe Hospital 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 é longe, cara Coisa estranha Por que que tem tudo? Calma aí, calma aí Deixa pra lá Você tem algum trabalho? Calma aí, deixa pra lá de novo Tô vendo errado, hein Ah, também eu tava vendo o level 5 Aqui, 250 Só que isso aqui tudo Tudo coisa pitoca, né Suplementos enterrados Eu gosto até disso assim de suplementos enterrados Com você Com você Se... boa sorte Vamos pegar uma aí Pega uma e vê qual é E depois dessa eu já emendo o mapa do tesouro Eu vou cortar caminho aqui pela desgraceira mesmo Tô nem aí Só comida, só comida, eu esqueci que vem monstro caro, acostumado com os mapas de tesouro, sai sua mokreia veia, mapa de tesouro não vem né, delicia, bolsinha, vem aqui ao rotão, olha quanta gente, isso que é level 1 né, dá uma facãozada né, aproveitando o embalo já vamos pegar esse mapa de tesouro aqui, mapa da Nicole, Nicolete, outro comerciante, será que vai aparecer o mapa dela, as vezes dá uma bugada em, não tô vendo, já tô ficando nervoso, cadê a Nicole, vou ter que ir lá entregar, ver se vai aparecer, e as vezes quando não aparece tem que deslogar e deslogar de novo esse negócio, modificação e registriamento, livro que eu já tenho, bombinha, vou ficar modificação, vamos pegar dois, que maravilha, vamos pegar um livro então, pra vender, quero ver se aparecer o Nicolete agora, cara, que porcaria isso né cara, as vezes não aparece, cadê aqui ó, mapa do tesouro suprimentos, categoria, mapa da Nicolete, um quilômetro e cem metros, é longe pra caceta, ah tá lá na cidade dos infernos ó, e agora meu amigo, será que pego mais uma missão contigo? Peguei daqui né, vamos tentar pegar uma missão lá perto então, next tier, next tier, next tier, um quilômetro e cem então aqui ó, essa aqui pode tá lá perto, essa aqui tá, é mas é só de noite, vamos aceitar, vamos ver se, aí lá pra cima ó, beleza, categoria 4, não é tão simples né, mas tudo bem, vamos pegar o mapa primeiro, um lugar bem legal pra acabar, bem legal mesmo, lugar bem legal, olha o drop lá ó, caindo, ainda bem que eu tô com aquela parada que, melhor o raio de cavavanha daqui ó, opa, munições, munições, o bom que tá vindo, é, argila né cara, tô em falta da argila também, e aí querido, vamos sair daí galera, só no meu caminho, o que que vocês querem no meu buraco aqui ó, palhaçada, palhaçadesse, vamos fazer a missão e eu vou botar ela pro Hug em, queria terminar mais missões dele, ó, acabei só um buraquinho, é um lugar, é um lugar, é um lugarzinho que eu não vi muito hein, vamos lá, o que que eu vou usar aqui, vamos de SMG, é o que eu tenho mais munição, eu acho que vou ficar cortando caminho também, porque eu não tô afim de, perder muito tempo, toma, porra, açãozinho do cão, que teteia velho, que teteia, vou levar lá as coisas no caminhão, senão eu vou ficar sem espaço, cagaço, Maurícia, já tô vendo tudo, pô, perdi a missão cara, vim muito longe, pô, cagaço velho né, vim muito longe pra deixar de parir o caminhão muito longe, isso não é a primeira vez que acontece hein, tudo bem, eu volto lá pro Hug e pego os outros, pô, pra que que eu vou lá no Hug se eu posso vir aqui no Joel, e matar as missões daqui também né, e hoje eu tô nessa cidade que fica mais perto de Chumbus, então vamos aqui, vamos ver se ele já tem coisinhas aqui pra mim, perejinha, op lá, aí já tem umas coisinhas aqui cara, o resto eu até não faço questão, não tem nada, vamos ver se ele tem alma pra vender, aqui atrás tem alguma coisa? não, vamos verificar aqui meu amigo, plata de chile, vou levar, cerveja e ervilha, sempre interessante levar, óleo eu vou por enquanto deixar, por mais que eu esteja usando pra fazer as lâminas, tô vendo que eu tô precisando de pano também, acho que eu vou começar a guardar pano tá, munições, mais aqui meu, consagrado, modificação, rapaz aí, bicicleta, quero bicicleta, lança foguete level 5, elixir de esquecimento, 36 mil, 36 mil, 36 mil, eu logo logo vou estar com tudo, full né, tudo cheio ali, eu não vou nem preocupar mais com isso, bom isso aí não tem nada, não tem nada, vamos ver as missões, meu camaradinha, Travel Tears, vamos tentar pegar, as primeiras, Matsubi, Matsubi, buscar, 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 essa aqui que tá perto, vamos fazer uma das pequenas, de alegre né, de alegre, de feliz, pra catar item sabe, pra pegar, kits, pegar mola, essas coisas fácil de pegar aí, aquela coisa, cacetada na cabeça, Uhhh, rapai, morre, 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 mo clever len que age, não tem essa não, tem essa, Tava vindo alguém aqui, ó. Tava vindo alguém aqui. Um bolsinho, adoro. Tocar de fiche, fazer ácido, cara. É isso que eu quero. Tem uns itens bons essas missões de linha. Além das portas aqui que eu posso catar, ó. Laçaneta, latão. Oh, a casa daqui do lado. Meu Deus, que casa mais uma mata. A questão é que eu já to ficando caminhão cheio, tá? Não sei não quanto eu vou aguentar. Modificação do caçador, vem pro det... Vem pro papai, pô, tem coisinhas aqui. Colocionar... Bicicleta... Tá caro aqui, né? Vamos ver 216. Vou pegar essas aqui. Mais um trabalho. Vou pegar level 1 de novo. 396... 313... Quanto mais eu pegar aqui, vai ser melhor. Depois eu vou minerar. Não é? Parece ser uma casa muito engraçada. Um de SMG que eu tenho que gastar umas balas aí. Vou arregaçar tudo. Violência, caos, destruição, cadê? Ui! Ui, 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 ui! Ah, tu caiu lá de cima, né, querido? Volte ao comerciante, já. Volte, cacete. Eu quero pegar minhas portas aqui, hein? E eu nem saquei nada, velho. Só matei, por enquanto. Vamos lá, 4 horas tem que pegar mais uma, acho que talvez. Você fez isso. Um trabalho. Diário, cartucheira. Modificação eu sempre vou querer. O que vale mais aqui? 240, 140, 184. Vou pegar munição de 9mm sem munições, cara. Muito bom. Previo, cheers. Mais 3 emissãozinha aí. 364 isso aqui. Posto de gasolina. Batata. Isso aí vai ser muito fácil. Todas, né? Esse tio já não tem mais graça. Próxima... Opa, diabo. Próxima vez que eu voltar ali nele eu vou vender os itens. Daí eu aproveito e uso o buff pra todo mundo. É um postinho miserável. Vamos parar aqui porque eu não estou a fim de perder de novo a missão por besteira, né cara. Tem que lembrar de pegar os latões também aqui. Vou deixar passar a oportunidade. Olha, já até renovou. Eu esqueço dessas paradas ali. Vou catar antes e depois renovo. Vamos roubar esse carro aqui, hein? Se é pra encher a bag, vamos encher direito então. O que tem aqui de bom? Adiadorzinho, ó. Mais latão. Essas pedras dão bastante XP no começo do jogo. Agora não vale nada, praticamente. No começo do jogo essas pedras valem muito a pena pegar. Começar a reciclar pra não botar espaço. O limite eu vou até deixar porque não estou precisando. Olha, ó. Farrar condicionado, velho. Mais latão. Agora vamos lá pra dentro. Vamos ver o que eu vou usar aqui. SMG de novo. Tirando as canetas aqui, ó. Morre, morre. Morre, morre. Morre, morre. E tem mais gente. Morre, 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 morre. E acabou. Terceiro pôr de gasolina. Agora vamos tomar uns buffs aqui pra vender os negócios. Vou pegar um gelibrinho aí. O que mais? Pedra preciosa. Tô precisando de vender as ferramentas, hein. Não vou ficar carregando elas. Ferramentas. Eu guardo as modificações. É, acho que eu vou vender, cara. Porque eu tô com muita coisa e não tô a fim de voltar pra base, hein. Ficar sem espaço. O bateria eu tenho que vender. Muitos graças. Você provou de ser muito responsável. E agora? 60 munições. Ah, adoro munições. Acho que vou nas munições, hein. Ahn... Vamos ver seus itens. Se você já compra aqui, eu vou dizer. Consegui botar 3 modificações nessa armadura de peito. Comprar o livro aí também, meu irmão. Essas pedrinhas mágicas. Pá. Bateria. E já deu 34 mil duques. Duques. E é isso, não tinha mais nada pra mim, né. Vamos ver aqui se eu consigo finalizar as missões de tiro 1. Daí eu vou dar uma minerada. Só uma questão de princípio. Eu nunca precise terminar elas mesmo agora, porque é fim. Cara, muito ficha, muito ficha. Não tem nem graça. Tô recebendo bastante itens pequenos e eu tô conseguindo... Dar uma... Arejada na cabeça, é. Que isso vai ficar na água de sangue. Pegando itens bons. E até... Conseguindo encontrar um tronco de ave aí pra achar o mel. E agora eu vou pra última... Missão do tier 1. Amanhã a gente faz o tier 2 aí. Vamos subindo. Ó, eu já tô shady de novo. O caminhão tá sucado, forrado de itens. Não temos nem como minerar. Tem que vender as coisas agora. Pô, velho. Só a bicheira? Ahn... Trabalho. Vou pegar aqui. Tier 1, a última missão. Nem vi onde é que é. Nem vi onde é que é. Tem que vender as coisas pra ele, hein. Mas eu acho que vou esperar a próxima missão. Ó, tá tudo cheio. Nossa, que... Que mokó... Que mokó é esse, velho. E aí galera, cheguei. Cheguei, cheguei. Crença, beijo. Vou correndo aqui. Mato o urbo aqui. Vem pra cá. Cadê? Cadê todo mundo? Tá, mato aqui também. Cadê? Morte, causa, destruição. Vou quebrar essa parede aqui. Vou só abrir um... Vamos só abrir um fuiaco. Tem alguém aí? Ah, traz já os pontinhos vermelhos ali. Sabia que era tudo. Só pelo gritinho. Tem mais um aí. Tá no andar de cima. Aí ó. Limpe a área. Tem mais gente aí. Pode ser que seja... Um urubizão. Já achei ainda que vocês são, hein. Vem aqui rapaziada. Vem aqui. Volte ao comerciante. É assim que eu gosto. Deixa eu pegar essa caminha aqui. Pronto. É, eu tava no caminho certo. E eu desviei por causa do... Boca aberta lá do rastejante que me distraiu. Beleza. Beleza. Vamos dar uma mineradinha. Que é o raio da noite aí. Pode colocar essa lanterna. Pegar mais... Pegar mais munição aí. E só pra confirmar... Ahn... É. Acabou. Nível 1. Feito. Vamos procurar um... Um local pra minerar chumba agora aqui. Bem perto. Pra eu depois já vazar e me mandar. Nossa senhora. Já deu 10 horas. Eu tô aqui numa mina que é pra ser de chumbo. Mas tem mais ferro do que chumbo aqui. Tá acabando a primeira... Primeira leva de buff aí do... Quebra pedra. Não para de vir gente, cara. Eu tô pensando em usar mais um quebra pedra e vazar, tá? Daí eu vou pra minha base guardar... Os spoilers dessa noite. Botar esse chumbo pra fritar lá. Aí, ó. Não para de vir gente, velho. Não sei o que acontece. É porque eu tô batendo no chumbo e no ferro. Quando eu bato no nitrato e carvão não dá isso. Eu tô pensando em ir pra base lá botar pra fritar as paradas. E... Talvez arrumar a base da luz de sangue. Ou pintar... A base... Da destruição. Tá faltando uma tintinha aqui lá, né? Uma tintinha. Queria ver o que que eu faço. Pô, meu Deus. Agora eu acho que deu, hein? Deixa eu pilhar aqui os negócios que tá faltando espaço. Um pouco mais. Engraçado que... Menos tinha aqui nessa... Mina de... Chumbo. O resto que tem aqui no chão. Só tem um pouco aqui, ó. O resto é tudo ferro. Tudo ferro. Eu vou dar pra fazer mais uma pilhagemzinha aqui. Tem uma demonha lá em cima que ela tá me perseguindo. Ela tá cavando um buraco... Pelo lado que ela... Já tá ligada na fita que tem... As torretas robóticas ali. Eu sei que ela deve tá dando uma volta. Quer ver? Vamos ver aqui. O que tá acontecendo. Tô bem longe da minha base. O caminhão tá avisado pra cá. Cadê mais um chumbo? Pô, rapaz. Era mais um chumbo ali do lado, ó. Devia ter ido pra lá. Pra se ver se eu tinha cavado naquela direção. Mas vamos vazar. Já deu o que tinha que dar aqui. Eu vou... É... Aproveitar e dar uma... Consertada na base... Ui! Quase caí. Olha a bolsinha. Dar uma consertada na base da horda. Que... Já é duas da manhã, cara. Tá tarde pra caramba. Os holofotes meio fraquinhos, né? Eles não acharam. Quando eu cheguei de longe agora eu até achei que isso aqui não tava nem funcionando. Pô, rapaz. Tem que pegar as coisas no caminhão. Cabeça... Fica louca, velho. Achei que era mais forte esses holofotes aí. Holofote tem que ser forte, holofote. O cara não deu nada de chumbo, velho. Nada. Deu cinco. Ai, deu trinta mil de chumbo. Compensação, o ferro veio... 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 Veio bem mais. Tem que fazer, ó. Ferro veio um monte. Fazer mais uma empreitada aí pra chumbo. E amanheceu já até. Então, cara... Eu acho que vou ter que fazer mais uma empreitada aí. Já vender mais itens. Tem aqui, tem lá no carro mais itens. E tem que arrumar a base. Eu passei na base agora e dei uma arrumada na... No... Banco de baterias que eu tava com polímero. Já deixei polímero lá também. Então, vou ter que sempre andar com polímero lá. Junto com... Peças mecânicas elétricas e ferro. Que é o que eu preciso arrumar lá. Peças elétricas, na real, e ferro. Peças elétricas, ferro e polímero. É o que arruma o banco. E agora eu vou... Arrumar aquele banco lá de cima. Pegando mais bateria, vou fazer o mesmo escama que eu fiz hoje. Eu vou... É... Ir atrás de algumas missões. Pra catar alguns itens básicos aí. Que é bom pra rechear a base. Talvez eu deixe fazendo algumas... Armaduras pra vender também. Aí no caminho eu já... Eu já consigo na volta pegar elas prontas. Mas é isso galera. Quero agradecer a vocês que estão acompanhando aí a série. Sempre agradeço. Muito importante pra mim. A participação de vocês aí. A gente vai botar essa base um dia a noite. Pra aproveitar... O... A tranquilidade da noite né. Durante o dia eu aproveito e faço outras coisas melhores aí. Eu achei estranho esses holofotes. Não aluminar tanto. Mas eles aluminaram. Mas bem pouquinho. Mas é tudo certo. Pessoal deixa o like. Se inscreve aí. E recebe todos os dias aí. Os vídeos assim. Quando serve você pode ver. Agenda pra assistir quando quiser. E também você se inscrevendo. Você me dá um grande apoio. É muito importante cara. E eu agradeço muito vocês por isso. Beleza. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Esse foi Sérgio Andesso Dai. E até o próximo. Tchau. Tchau. Tchau.